Fala aí rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo trazendo os comentaristas aí debatendo sobre a briga pelo título brasileiro 2024 e os comentaristas falando aí que a briga está entre os quatro primeiros e na minha opinião pessoal eu concordo, eu concordo com eles, está realmente entre os quatro aí da parte de cima Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo, lembrando que o Fortaleza tem um jogo a menos vencendo esse jogo a menos, reassume a liderança do Brasileirão antes de soltar o debate quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada tudo do Fortaleza, tudo do Leão do Pici você encontra aqui no nosso canal RBFootball então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta no grande jogo de ontem à noite Botafogo, o Botafogo está enjoado hein cara vocês viram a atuação do Botafogo ontem contra o Fortaleza Botafogo colocou uma pressão, Fortaleza tem uma boa equipe resistiu até quando foi possível mas chegou uma hora que não deu, e esse Igor Jesus hein, revelado pelo Coritiba jogou lá no Al-Shabaab e no Al-Arli, lá no mundo árabe que jogador que a turma do Textor foi buscar, excelente jogador hein o Tiquinho Soares é banco não Tiquinho virou banco no Botafogo esse rapaz é muito bom jogador fez os gols de ontem Botafogo 50 pontos líder, Fortaleza 48 Palmeiras chegando aqui ó 47 e vale lembrar o seguinte o Palmeiras está só no campeonato brasileiro então você não vai ouvir da boca do Abel aquele discurso de muitos outros treinadores principalmente do Tite calendário, calendário, muitas viagens, muitos jogos estamos cansados, as lesões vão vir no Palmeiras não tem como falar isso porque o Palmeiras vai ficar bastante tempo sem jogar nos meios de semana Palmeiras agora só joga o campeonato brasileiro então é de fato um seríssimo candidato a ganhar o tricampeonato brasileiro o Flamengo está despencando no campeonato o rendimento do Flamengo é péssimo mas mesmo assim se você analisar aqui ó o Flamengo tem 24 pontos 24 jogos, perdão 44 pontos o Flamengo tem um jogo a menos contra o Internacional o Flamengo ainda está no páreo pelo título do campeonato brasileiro eu acho sinceramente que Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo são os times que brigam pelo título do campeonato brasileiro não acredito em Cruzeiro não acredito em São Paulo acho que eles vão investir nas Copas em outras frentes no Brasileirão acredito que vai ficar com essa turma daqui o Bahia também que tinha um bom potencial parou o Vasco está chegando aqui oitavo lugar Vasco vai brigar por vaga também na Libertadores da América mas título galera é Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Flamengo dos quatro o Flamengo é o que está pior rendimento horroroso o Palmeiras tem o trunfo de só jogar o campeonato brasileiro é óbvio que ninguém do Palmeiras queria assim ah, queremos jogar apenas o campeonato brasileiro tá bom não isso é lorota o Palmeiras queria estar nas três competições queria disputar a Libertadores a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro mas não tem jeito né é o que resta dessa festa o Palmeiras tem o campeonato brasileiro e ele vai com tudo pra ganhar um título expressivo como Brasileirão pra terminar a temporada é salva porque digamos que até o momento o Palmeiras ganhou apenas o campeonato paulista ah, apenas o campeonato paulista ganhou alguma coisa ganhou mas ganhou o título menos importante da temporada né então pra terminar a temporada bem precisa conquistar algo grande e grande pro Palmeiras só restou o campeonato brasileiro o Flamengo está caindo demais de produção desempenho horrível e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso e o Botafogo tá demais cara o Botafogo não tem mais a Copa do Brasil mas o Botafogo tem o Brasileiro e a Libertadores e pelo grupo que o Botafogo montou eu acho perfeitamente possível ele administrar essa liderança do campeonato brasileiro e seguir forte na Libertadores da América e o mesmo eu digo para o Fortaleza que tem um elenco hoje capaz de encarar a Sul-Americana e o campeonato brasileiro então essa briga que promete vamos ficar atentos porque vai ser muito legal terceiro era sétimo acabou que o Botafogo saiu desse G4 e o Bragantino também sim então assim não dá para cravar nada se a gente olhar para o ano passado o grupo vai mudar mas olhando para agora mas é um grupo mais consistente para o que tem jogado os quatro hoje seria uma surpresa para mim se mudasse tem candidatos? tem claro que tem o São Paulo pode voltar a jogar o que já jogou o Bahia hoje parece que são esses quatro concorda Calçade? fechou aí nos quatro ou está muito cedo para a gente fechar essa conta? boa noite no futebol brasileiro a gente infelizmente não consegue pegar esse campeonato para mim você tem um campeonato a gente chama de base você tem um campeonato que ocupa o maior espaço no calendário isso é fundamental ter um campeonato assim qualquer lugar no mundo tem um campeonato assim e tudo que se joga paralelamente tem mata-mata e assim funciona você tem mata-mata tem pontos corridos fica todo mundo feliz a turma do mata-mata turma dos pontos corridos o problema dos pontos corridos aqui é que a gente a gente só fala dos problemas que tem no caminho de quem quer ou tem condição de ganhar o título ah esse aqui vai jogar tua competição aquele outro o jogador que está machucado a quantidade de partidas a viagem um joga na altitude o outro tem libertadores no momento parece que a Palmeiras é o que tem menos problemas nesse sentido então eu lamento profundamente que a gente isso está acontecendo sistematicamente quando a gente chega aqui para as últimas nós estamos a 13 ou 14 rodadas do fim dependendo do clube então nós estamos exatamente falta um terço do campeonato a disputar é aqui que ele vai ser decidido obviamente porque ninguém escapou tanto que a média de pontos do Botafogo em 25 jogos com 50 pontos é de 2 pontos é uma média tem campeonatos que os clubes tem uma média um pouquinho maior de pontos aqui é uma média de 2 pontos essa aqui é a média necessária para disputar título é claro que depende de cada competição tem competições mais exigentes você tem que ter mais pontos e tem competições de maior equilíbrio essa daqui está equilibrada o que a gente não sabe é depois de mais uma etapa de Libertadores da América ou de Copa do Brasil quem que vai ser companheiro do Palmeiras nessa reta final e qual a situação dos clubes então é muito difícil você quem que poderia apostar no Palmeiras no ano passado depois do Botafogo no primeiro turno que fez mas o Botafogo sumiu e o campeonato quem que estava mais preparado mais bem organizado e não foi um futebol maravilhoso extraordinário vistoso mas quem é que tinha um pouco mais de condições de ganhar o título era o Palmeiras mas não parece que o Botafogo vai repetir a história esse ano não esse é um time melhor manteve o treinador ali o Luiz Carlos saiu porque quis não foi culpa do Botafogo mas esse treinador continua o Arthur Jorge desenvolve um trabalho está chegando ainda reforços trouxe jogadores muito relevantes Alex Teles também por curiosidade o Botafogo tinha 52 hoje tem 50 e o Palmeiras que foi o campeão tinha 44 uma diferença de 8 pontos para o primeiro para o quarto que era o Palmeiras mas o Botafogo já estava naquele viés de queda estava ali em primeiro mas já apontando para baixo logo depois ele já estava com dificuldade de se sustentar mas então esses parâmetros aí de brasileirão eu lamento profundamente ter que conviver com isso de não conviver com a gente sentar aqui e falar da qualidade dos times os jogadores que chegaram como o treinador pôde preparar uma equipe ao longo de uma semana para fazer uma partida e isso gerar uma expectativa enorme em todos e no torcedor também então o que a gente fala aqui o tempo todo é como extrair do futebol brasileiro qualidade você tira toda a qualidade e você bota o bagaço da laranja para jogar o suco fica fora a gente não dá menor valor então vamos ver o que vem por aí não dá para saber não ô Jean vou te dar uma telinha para você tá bom sua participação especial com tela atenção roda a tela aí com o número de jogos que os primeiros colocados vão fazer até o final do ano vamos lá Jean vamos imaginar que tudo vai dar certo para esses quatro clubes o que é tudo dar certo é eles chegarem às finais das competições que vão disputar é o máximo é o máximo tá então o Botafogo se ele chegar à final da Libertadores da América ele já está eliminado da Copa do Brasil ele vai fazer 18 jogos 18 jogos o Fortaleza se ele chegar à final da Sul-Americana também foi eliminado da Copa do Brasil ele fará 19 jogos Fortaleza já é o time que mais jogou esse ano sim Copa do Nordeste exatamente o Palmeiras que está fora da Copa do Brasil e está fora da Libertadores sobrou o brasileiro tem 13 jogos 13 jogos até o final do ano esse é certeza esse vai fazer os 13 pontos corridos e o Flamengo que está nas três frentes se ele chegar no limite das três frentes 24 jogos volta aqui para o estúdio para a gente analisar essa tela Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento quando a bola rola a diversão começa Aposta Ganha vem pro Play é Copa do Brasil em quartas de final tal qual a Libertadores da América é a Copa do Brasil ela tem ainda seis jogos a Libertadores cinco para quem chegar à final final jogo único Libertadores tem já quartas e semi dois jogos são duas datas são quatro datas mas Copa do Brasil que então olha a quantidade de semanas que o Palmeiras vai ter para poder se dedicar apenas ao Brasileirão é uma grande vantagem para o Palmeiras ou é uma vantagem apenas ou nem isso você pode olhar e falar pô mas o outro time tem um elenco melhor enfim então boa noite William eu acho que é uma grande vantagem em relação ao Flamengo é uma boa vantagem em relação ao Botafogo porque a gente tem que olhar também para para os contextos de cada um são contextos diferentes isso que a gente colocou na tela não vai acontecer com certeza tudo isso porque o Flamengo e o Botafogo por exemplo estão do mesmo lado da chave ou chega um ou chega outro eles se encontram numa semifinal eventual então isso não vai acontecer então esse é o cenário de maior número de jogos possíveis para cada um dos times agora a gente também tem que olhar para os contextos de elencos e hoje você fala bom claro o Flamengo está esfacelado mas tem a gente sempre falou o melhor elenco do futebol brasileiro algo que já começa a se tornar dúbio no momento em que o Botafogo faz as contratações que continua fazendo é impressionante é impressionante os nomes que estão chegando e que ainda podem chegar para o Botafogo talvez façam que a gente comece a rever essa questão do melhor elenco é o Flamengo indiscutivelmente e tal acho que o Atlético agora a gente tira dessa discussão porque ele não está na briga pelos títulos pelos títulos está pelo título da Libertadores na Copa do Brasil inclusive com vantagem do Brasil não está na briga pelo título brasileiro e por isso só ele não está nessa e aí é isso que eu queria falar porque assim independentemente de tudo isso que a gente falou que os companheiros disseram para mim não tem muita discussão que o título sai desses quatro e aí primeiro porque você olha para Cruzeiro e São Paulo que são os primeiros times depois desses quatro e eles estão ambos a nove pontos do Botafogo primeiro que hoje parece muito pouco provável que eles tenham campanhas superiores a do Botafogo nessa reta final de campeonato brasileiro pelo que jogam os três mas ainda que eles fizessem uma campanha o Botafogo fizesse o que fez no ano passado eles precisariam fazer campanhas absurdas e também precisariam bobear muito o Palmeiras o Flamengo o Fortaleza ou seja eu acho que dá para cravar que o título vai ficar entre esses quatro entre esses quatro o que não quer dizer que os quatro primeiros do campeonato sejam esses aí é o que o Mara estava falando você pode ter uma mudança na quarta colocação eventualmente na terceira pode ser que dois desses times saiam do top fora ali porque justamente pode ser que vários que alguns deles cheguem em finais continentais ou final de Copa do Brasil mas que o título que o campeão brasileiro vai sair desses quatro eu acho que assim é muita assim seria muita ousadia dizer que um time fora desses quatro vai brigar pelo título você tem que explicar se você acredita né que um desses que não vai ser um dos quatro quem é que vai então atropelar todo mundo chegar na reta final é muito difícil alguém passar vamos se a gente lembrar o que a gente pensava no início do campeonato a gente pensava em Flamengo e Palmeiras sim e lembrava de outros times que poderiam se candidatar o Inter até para os reforços o Atlético o Atlético o próprio Botafogo o Fluminense campeão do Libertadores mas ok mas a gente falava os outros iam variar mas ninguém ia deixar de colocar Flamengo e Palmeiras as campanhas de Botafogo e Fortaleza são surpreendentes são lindas eles não ganharam não foi doado a CBF não deu ponto para eles eles conquistaram isso em campo e é muito difícil você imaginar que eles vão murchar de uma hora para outra e que alguém fora desses quatro vai fazer a campanha que não começou fazendo até agora que não mostrou regularidade até agora eu citei o São Paulo mas poderia ter citado o Cruzeiro também o Cruzeiro acabou de passar um bom tempo sem vencer e venceu ontem então é difícil você acreditar é claro que pode acontecer é difícil mas só de Botafogo e Fortaleza estarem e estarem muito bem buscando os dois estão na liderança ora um ora outro eu já acho que é um ingrediente muito legal para o futebol brasileiro é como disse o Calçade seria muito bom se a gente aproveitasse isso porque ter outros atores participando dessa novela é bem legal claro a novela fica mais interessante outras vozes falando em geral isso não acontece até o fim do campeonato então vamos ver não tem acontecido isso é não tem acontecido vamos ver se a gente tiver quatro times numa reta final de brasileiro brigando pelo título vai ser espetacular e acho que assim todos eles existem bons motivos para você acreditar nos quatro por isso que eu digo que acreditar que o Cruzeiro ou o São Paulo que alguém de baixo possa chegar existem bons motivos para você acreditar nos quatro o Palmeiras você já falou é um time que vai olhar para esse campeonato brasileiro como se fossem treze finais e de fato serão treze finais para o Palmeiras com todo o foco com toda a dedicação com a escolha dos melhores jogadores para disputar essas partidas tem confronto direto em casa contra os dois primeiros isso você tem também um confronto direto isso eu estava olhando do Fortaleza contra o Flamengo também tem em casa em casa em casa que eu digo em Fortaleza exato então assim só para a gente também guardar quais são esses confrontos diretos porque é tudo muito relevante os confrontos diretos são relevantes às vezes para quem não tem confronto direto e no caso os quatro tem né o Palmeiras tem dois o Fortaleza tem dois e o Botafogo e o Flamengo tem um acho que é isso e isso é importante porque a diferença entre eles está pequena isso está pequena embora dois tenham jogos a menos mas está pequena por um lado quem tem mais confronto direto e está atrás tem mais chance de superar os adversários por outro aquele que tem menos confronto direto ele fala bom esses caras vão tirar ponto um do outro não vai dar para todo mundo ganhar tudo até o final do campeonato então tem esse ponto também mas enfim o Palmeiras tem essa vantagem de jogar apenas o brasileiro o Botafogo tem a vantagem hoje aritmética matemática e esse elenco absurdo que ele continua montando durante o campeonato o Flamengo a gente fala do Flamengo sempre sobre a força sobre a capacidade sobre o potencial mesmo com essa dificuldade dá para acreditar eu acho que sim eu também a gente olha porque a gente fala do Flamengo todo desfalcado e aí quando você vai olhar os 11 do Flamengo numa escalação antes de um jogo qualquer que seja e qualquer que seja o número de desfalques você fala caramba cadê os desfalques é kit maço esse né pois é claro aí se o time está jogando ou não o que poderia jogar é uma outra história mas é sempre no timaço o 11 do Flamengo escalado para qualquer partida e outra não dá para desconsiderar desculpa porque assim a gente fala o Flamengo a dificuldade os desfalques é muito aqui é a parte física aí você vai olhar resultado o Flamengo está ali na briga pelo título está 6 pontos com um jogo a menos que o Botafogo tem 44 com 24 jogos é isso ele está nas quartas de final da Copa do Brasil já com vantagem em cima do Bahia vai decidir em casa e ele está nas quartas da Libertadores quer dizer com todas com todas as dificuldades ele está lá ele está lá mas muito por isso que a gente sempre fala é um time muito forte mesmo que não jogue bem mesmo que não atue no seu nível máximo às vezes tem jogos resolvidos pela qualidade dos seus jogadores e só para encerrar o Fortaleza que eu assim o Fortaleza tem uma vantagem que é também matemática nós estamos falando de um time que por pontos perdidos é o líder do campeonato é o que menos perdeu pontos no campeonato se ganha o jogo que tem a menos assume a liderança e eu acho que indiscutivelmente tem um peso menor tem uma cobrança menor porque já é absurdo o que o Fortaleza está fazendo basta você comparar o time principal do Fortaleza com os times principais de Flamengo Botafogo e Palmeiras para já classificar como um campeonato espetacular sensacional claro que ganhar o título brasileiro seria uma coroação de um trabalho espetacular de uma maneira inimaginável para mim pelo menos eu não acredito nessa possibilidade para mim é o maior feito da história dos pontos corridos é do Brasil do Brasil sim semelhante ao Lester é não acho aí não acho você não acha? eu acho que é mais não que mais gente não não gente assim o trabalho do Fortaleza é mais constante que o do Lester não mas isso é uma coisa mas exatamente não é mais não é mais não é mais sensacional para mim é para mim basta o Lester era candidato favorito ao rebaixamento então um time que é favorito ao rebaixamento no início do campeonato ganhar um campeonato por pontos corridos contra Manchester United Chelsea Liverpool Arsenal é muito mais absurdo do que um time que está sempre brigando lá em cima a distribuição do dinheiro na Inglaterra você dá um caminhão para cada um quem que o Brighton como é que está o Brighton como é que está o Brighton acabou de tirar o ponto do Arsenal o Brighton é desse tamanho do Arsenal não o Brighton é perto dos outros só que assim a distribuição de grana torna e dá possibilidade algumas surpresas a distribuição de grana no Brasil torna a situação do Fortaleza inviável mas é que o Fortaleza está brigando por libertadores todo ano ele está entre os 4 e 5 se eu sou o Marcelo eu entendo o que você disse é brasileirão é brasileirão focaria só no brasileiro é que o você imagina o tamanho disso mas eu acho que o que ele está falando a gente pegou por um lado você tem os gigantes na Inglaterra você nunca vai pensar no Leicester e você vai pensar no Fortaleza então é porque os dois são surpreendentes demais mas sim na temporada anterior o Leicester lutou para não cair até mudou o técnico e tudo mais mas ainda assim o Leicester era o segundo mais cotado para ser rebaixado o Fortaleza era cotado de todos nós a diferença o que o Passat está falando é muito verdade a diferença financeira é muito gigante o Leicester ele era cotado para cair era aí ele foi campeão foi e os anos subsequentes antes o Leicester fez o que? nada não foi campeão de efeito mas assim o Leicester deixou de é que o que você está dizendo é que é mais elogiável o trabalho do Fortaleza mas como surpresa o título do Leicester é muito mais surpreendente é claro que o Fortaleza mas assim o Fortaleza pode diminuir o impacto da surpresa porque nós estamos falando do Fortaleza 3, 4 anos exato sim é isso que eu estou falando só que eu vejo o seguinte não como surpresa não como surpresa mas como dificuldade de caminhar no cenário brasileiro é muito mais difícil para um Fortaleza chegar ao título do brasileiro do que o Leicester que tem na distribuição porque ele você tem quatro maneiras de distribuir lá é pela classificação pela dimensão que você tem em televisão em exposição e tal e você tem também um valor fixo e vendas internacionais é o que dá dinheiro a gente aqui não consegue quanto a gente distribui aqui no Brasil 10 reais para cada clube lá é um caminhão de dinheiro porque tudo é revertido para a liga então assim o que você entrega para um pequeno num futebol assim imagina o Fortaleza com a administração que tem recebendo proporcionalmente o que recebe o Leicester é que você está falando de mérito né Calçadio e não de surpresa mas a surpresa do Leicester é porque ele estava para cair o Fortaleza assim surpresa depois de um trabalho de 3, 4 anos bem feito eu acho que surpreendente é a consistência do trabalho do Fortaleza é se manter no nível que o Fortaleza se mantém mesmo tendo inferioridade em uma série de aspectos com relação a outros clubes como Flamengo como Palmeiras os times estão lá na frente o próprio Botafogo o próprio Botafogo talvez o surpreendente com relação ao Fortaleza seja a consistência por quanto tempo esse time está se mantendo e a gente olha e acredita que ele vai se manter ele vai ficar onde está porque é extremamente bem administrado não tem absolutamente nada para achar que não vai se manter exatamente só vai piorar para os outros agora quando a gente olha os 4 ali que a gente falou os favoritos ao título a gente fechou o grupo ali dos 4 a gente realmente porque assim em vários campeonatos até pontos corridos em time que chega lá no final devendo salário com dificuldade aí consegue já teve time assim que melhorou o título devendo salário já teve não era a regra era a regra aliás quem gastava mais ou quem gastasse mais irresponsavelmente tinha mais chance aí conseguia ser bem sucedido no ano seguinte já vem a quebra vem de A, B, C no ano seguinte já não era a mesma coisa era uma oscilação com clubes grandes com clubes tradicionais a gente cansou de ver dessa vez a gente está vendo a coroação dos melhores trabalhos mesmo os trabalhos mais consistentes os clubes que tem melhor administração melhor gestão a gente olha os 4 e fala olha realmente a tabela condiz com os trabalhos realizados é que eu acho que vamos lá você tem que fazer existem distinções do trabalho de gestão financeira e do trabalho de gestão do futebol e são trabalhos diferentes entre os 4 eu acho que o Fortaleza é um trabalho muito bom por tudo que o Calçal já falou tanto financeiramente dentro das possibilidades do Fortaleza como esportivamente acho que aí não tem muita discussão o Flamengo é um trabalho muito bom de gestão financeira e não acho que seja no futebol eu acho que se você olhar para o que o Flamengo se tornou para a potência que ele se tornou por méritos próprios porque para quem pede fair play financeiro se tem um clube que não seria afetado por um fair play financeiro no Brasil esse clube é o Flamengo porque ele arrecada o dinheiro que ele gasta pode usar o dinheiro que ele gasta agora talvez diante da diferença financeira que ele tem para a maioria absoluta dos seus rivais se não para todos ele deveria talvez ter uma supremacia desportiva maior do que a que ele tem porque a gente nem sabe se ele tem a supremacia desportiva olhando para o Palmeiras nos últimos anos o Palmeiras ele passou por um trabalho de gestão financeira que eu acho que hoje é competente é positivo mas precisou de uma ajuda do Paulo Nobre lá atrás ele tem 10 anos para arrancar ele já precisou disso ele teve isso e acho que hoje faz um trabalho muito bom nos dois aspectos e devolveu devolveu então assim no caso do Paulo Nobre devolveu inclusive os mais baixos os mais baixos o lucro é do Palmeiras para o Gizemil foi tudo muito correto foi tudo muito certo então faz um trabalho muito bom financeiramente e desportivamente também eu acredito o Palmeiras e o Botafogo hoje acho que faz um trabalho esportivamente muito bom porque está escolhendo jogadores certos a gente vê que os jogadores que chegam para o Botafogo não são à toa todos tem um perfil um perfil um perfil impressionante então assim é esportivamente muito bom claro que financeiramente a gente não vai elogiar a gestão do Botafogo porque na verdade é a injeção de grana do Textor que está permitindo ao Botafogo agir dessa maneira acho que essa avaliação a gente vai poder fazer lá para frente e tem pouco tempo assim como o Bahia também tem pouco tempo sim mas já tem bons indícios e lutou para não cair na temporada passada na atual deu um salto na tabela de classificação incrível e no campo também é um time que joga bem e a tendência como disse o Jean é que daqui a um ano a gente vai falar do Bahia lutando pelos quatro e os outros que se virem William e aí eu estou falando de clubes por exemplo o Atlético foi campeão brasileiro em 2021 sim está tentando melhorar a sua situação financeira mas os outros estão aproveitando o vazio estão aproveitando o espaço que ele liberou hoje ele não está competindo pelo campeonato brasileiro e na próxima temporada o Bahia vai entrar nessa turma já entrou recentemente o Abel mesmo falou que achava que o título estava entre os primeiros e naquela oportunidade estava o Bahia eles vão disputar até o final o Bahia eu acho que o Bahia estará na próxima Libertadores também acho ou numa que não gostam de chamar de uma pré-Libertadores ali e tal mas tem boas chances de estar em uma fase de grupos o que mudou você tem uma mudança de gestão de todos eles o Textor o dinheiro que tem ele pode botar o dinheiro não existe controle nenhum no Brasil para isso é o que o Flamengo estava falando é que quando está todo mundo quase na falência ninguém se incomoda não havia esta preocupação do do concorrente cair e sumir aí quando o concorrente sobe você passa a se preocupar com ele então assim é uma preocupação de acordo com as circunstâncias acho que fair play serve para qualquer situação não só quando você está ameaçado se tivesse fair play financeiro aqui e eu acho muito difícil que tenha sim porque se tiver ninguém vai ser penalizado é o seguinte esse é um problema né Jean de vista grossa né mas aí você teria que controlar uma série de clubes eles passariam a ter a ser controlados por regras que não é assim quanto está precisando aí tanto bota na mesa não é o fair play não é isso fair play da Bundesliga e da Espanha são os melhores né porque eles são para valer mesmo né esquece o da UEFA essas coisas isso aí para francês ver né e inglês também porque não acontece nada mas o das ligas você tem um controle sobre os clubes então os clubes você não tem máquina de dinheiro você só pode investir no caso da Espanha a sua massa salarial o que você pode gastar em salários é isso aqui pô mas o meu elenco custa mais problema seu isso aqui é o que você pode gastar vire-se é diferente aqui nesse caso nosso você tem Botafogo que independentemente disso mudou a sua gestão e seus processos isso é um ponto positivo o Fortaleza nem se fala gestão e processos internos organização e sem gestão Palmeiras então está bem na frente começou há mais tempo e o Flamengo que melhorou mas eu estou com o Jean acho que pelo volume que tem deveria ser melhor a administração do futebol aliás falando de administração do futebol gestão do futebol falando do Flamengo queria perguntar para vocês sobre a questão ali do campo três frentes então tá aí pessoal foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a briga pelo título brasileiro os comentaristas aí falando sobre sobre os quatro primeiros principalmente né que assim como eles falaram na minha opinião também os quatro primeiros aí que estão na briga pelo título gostou do vídeo deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol